Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogás, editor de site, está com mais comparativa hoje entre o Galaxy S5 e o Nexus 5. Ambos os smartphones foram lançados recentemente no Brasil, o Nexus 5 veio antes, bem antes do Galaxy S5 e o Galaxy S5 é atualmente no mercado nacional o melhor smartphone da Samsung com o Android disponível no Brasil. Tem uma diferença muito gritante, o que já fica claro no tamanho da parede, você pode ver que o Nexus 5 tem quase que meio dedo aqui a menos de tela de frente do que o Galaxy S5 e o Galaxy S5 tem esse aro metalizado em volta que é diferente do Nexus 5. Então, dá uma olhada aqui primeiro no corpo, na parte externa do S5. A gente tem um corpo aqui com 142 milímetros de altura por 72,5 milímetros de largura e 8,1 milímetros de espessura. Tudo isso com 145 gramas, que é um peso bastante competitivo, bastante bacana para o smartphone com tela grande. Ele tem uma tela de 5.1 polegadas aqui na frente, aqui do lado você tem os controles de volume, uma entrada micro USB 3.0, que é um dos recursos extras bacanas do dispositivo, porque a transferência de dados é mais rápida. Você tem aqui o botão liga-desliga, uma entrada para fones de ouvido e também a... Ah, foco? Cadê o foco? Não tem foco hoje. Ah, uma entrada para fones de ouvido e também uma porta infravermelho com microfone secundário. Aqui na parte traseira a gente tem uma câmera de 16 megapixels com um pequeno leitor de batimentos cardíacos e o flash LED junto dele. Aqui a parte traseira é plástica com uma textura um pouco áspera, bastante bacana, com uma pegada gostosa. E na parte de dentro você tem aqui uma borrachinha que é para proteger contra a água, ele é a prova d'água. O plástico ainda continua sendo bastante fino, muito frágil. Aqui na parte de dentro a gente tem o espaço para o chip da operadora, o slot para cartão microSD até 128 GB. E a bateria com 2800 mAh que é o suficiente para um dia e meio de uso e até 67 horas de reprodução de música, 21 horas de conversa no celular e 390 horas em stand-by. Tem aqui as antenas para os pontos da antena NFC. Enfim, a parte traseira dele é bastante simples, a bateria poderia ser um pouco maior para entregar mais carga, diferente de outros aparelhos como o da Sony, que entregam em 3000 ou mais de 3000 mAh com basicamente o mesmo espaço. Olhando agora para o Nexus 5, ele é um aparelho um pouco menor, você tem 137 mm de altura, 69,2 mm de largura e 8,6 mm de espessura. Ele tem 130 gramas, é um peso mais leve do que o que você encontra no Galaxy S5, que são basicamente 15 gramas de diferença, 15 gramas mais leve para o lado do Nexus 5. Ele também é menos alto, menos largo e mais espesso, na verdade, o Galaxy S5 é mais fino do que o Nexus 5. Na frente, a gente tem uma tela de 4.95 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels, é a mesma resolução de telas do Galaxy S5. Você tem 445 ppi de densidade de pixels de 445 pixels por polegada no Nexus 5 e 432 no Galaxy S5. O Galaxy S5 tem uma densidade menor porque tem uma tela maior. Aqui na frente, você tem uma câmera frontal de resolução 1.3 megapixel, no Galaxy S5 você tem uma câmera frontal com 2 megapixels, ela é um pouquinho melhor. Aqui na frente não há nenhum botão, você tem o botão Home no Galaxy S5, aqui você tem os botões que ficam dentro da tela. Então, você pode ver que os botões estão aqui do lado de dentro da tela e do lado de fora não tem nada, apenas um LED de notificações que fica aqui embaixo. Aqui na frente você tem uma grelha que acompanha a cor do aparelho, se o aparelho for branco aqui atrás, a grelha é branca. E se o aparelho for vermelho ou preto, a grelha é vermelha ou preta. Aqui você tem os controles de volume, no lado de baixo, microfone, alto-falante e entrada micro USB 2.0. No lado de cá você tem o botão liga-desliga e uma pequena entrada para, se o foco me permitir, uma pequena entrada para uma gaveta que esconde o slot do micro SIM, do chip da operadora. E aqui em cima você tem uma pequena entrada para fone de ouvido e um microfone secundário para isolamento de ruído. Na parte de trás você tem uma câmera de 8 megapixels com um pequeno LED flash e mais nada. O alto-falante fica aqui embaixo em comparação ao Galaxy A5 que fica aqui atrás. E a traseira não é removível, só que ele tem uma cara de corpo único, não sendo você tem um pequeno corte aqui embaixo entre as duas cores mostrando que são duas peças. Mas mesmo assim a bateria é de 2300 mAh, dá 17 horas de conversa no celular, que é um pouco bem abaixo das 21 horas do Galaxy A5. E você tem até 300 horas de standby contra 390 horas do Galaxy A5. Aqui na frente a gente encontra uma interface extremamente diferente entre os dois aparelhos. Você tem a TouchWiz aqui no Galaxy A5 e aqui você tem uma interface que é o Google Now Launcher, que está disponível para qualquer smartphone Android com versão 4.1 ou superior. Você tem por dentro o Galaxy A5, que conta com um processador Qualcomm MSM8974AC, que é o Snapdragon 801, com quatro núcleos a 2.5 GHz, com uma arquitetura Crate 400. A GPU é uma Adriano 330 e ele conta também com alguns recursos aqui em volta, como o leitor de impressões digitais, algo que não tem no Nexus 5. Sensores aqui em cima um pouco melhores para luz e proximidade do que no Nexus 5. No lado do Nexus 5 você tem o mesmo processador Snapdragon, só que 800 ao invés de 801, um MSM8974, Crate 400 também, Quad-Core 2.3. A mesma GPU, o Adreno 330 e não tem o leitor de impressão biométrica, de impressão digital, enfim, você não tem nada extra na parte de hardware para dentro. Ambos funcionam no 4G brasileiro, então se você testar no 4G do Brasil funciona numa boa. Em 4G de outros países também. Ambos contam com Bluetooth 4.0, os dois contam com AD2P, enquanto o Galaxy S5 conta com EDR e Low Energy também. Bem, isso o Nexus 5 não conta. Ambos contam com Wi-Fi 802.11 ABGNAC, que são todos os padrões disponíveis no mercado, Dual Band com Wi-Fi Direct, DLNA e Wi-Fi Hotspot em ambos os dispositivos. Você tem também GPS com a GPS e GLONASS no Nexus 5 e o Galaxy S5 vai um pouco além e usa o Beidou, que é o sistema de rastramento chinês. Então você trabalha com satélites da China, satélites da Rússia e dos Estados Unidos no Galaxy S5 e você trabalha com todos menos da China no Nexus 5. Isso no fim indica... como a China tem um número de satélites pequeno, não faz muita diferença para o uso cotidiano. Mas a precisão é um pouco melhor no Galaxy S5. Ambos os smartphones estão em uma versão bastante avançada do Android. Então eu vou abrir aqui... Sub-dispositivo, sub-dispositivo... Ambos contam com a versão Kit Kat, só que há uma diferença bastante grande, porque o Galaxy S5 está com 4.4.2 aqui, não há previsão de atualização, enquanto o Nexus 5 tem a 4.4.4, que é a versão mais recente do Android. Uma diferença bem gritante, como vocês podem ver, a tela do Nexus 5, ela é uma... aqui no Nexus 5, ela é uma True HD IPS, enquanto o Galaxy S5 conta com uma Super AMOLED. Você pode ver que a diferença de vermelho é bastante gritante, o Galaxy S5 tem o vermelho um pouco mais vivo do que o Nexus 5, o Nexus 5 puxa um pouco para o rosa. Isso é bem gritante, olhando de lado até, na verdade, então você pode ver aqui. Mesmo o ângulo de visão do Super AMOLED acaba sendo melhor do que o ângulo de visão do IPS, True HD IPS, da EQLG escolheu para rodar aqui no dispositivo. Para exemplificar melhor a diferença de hardware entre os dois dispositivos, eu vou abrir os mesmos aplicativos ao mesmo tempo, para mostrar quão diferente um roda do outro. Então, só para certificar que não vai ter nenhum aplicativo aberto, fecho todos e vou abrir o Facebook em 3, 2, 1. O Nexus 5 abriu um pouquinho mais rápido, abriu o Twitter em 3, 2, 1. Novamente o Nexus 5 abriu bem mais rápido, na verdade, do que o Galaxy S5, abriu o Instagram em 3, 2, 1. O Nexus 5 novamente na frente do Galaxy S5. Isso deixa muito claro que mesmo com a diferença de 2GB de RAM, os 2GB de RAM para os dois lados e o hardware um pouco melhor no S5, a 3TWis pesa muito mais e deixa a interface um pouco mais lenta do que você encontra no Nexus 5, por conta da interface mais leve e que não ocupa praticamente nada do desempenho. Eu vou aqui abrir agora o Asphalt 8, que é um dos jogos mais pesados disponíveis para ambas as plataformas. E aí vocês conseguem notar como roda... O Nexus 5 já carregou e o Asphalt 8 continua carregando no Galaxy S5. Então eu vou abrir aqui... E tenta tocar ao mesmo tempo em 3, 2, 1. Então, teoricamente, toquei ao mesmo tempo. O Super AMOLED está um pouco mais saturado, enquanto o True HD PS roda um pouco melhor, com menos brilho. Normalmente, o Nexus 5 foi na frente, mesmo com o hardware inferior, ele apresentou na frente, como você pode ver. O desempenho é basicamente o mesmo, enquanto só que o Nexus 5 tem um pouco mais de... Uma espécie um pouco melhor do que você encontra no Galaxy S5. Ambos têm um desempenho muito bacana, a diferença é praticamente vizinha, só que ambos têm os dois aparelhos e há os mesmos shaders e efeitos, todos eles rodam exatamente iguais nos dois positivos. Você pode ver, ambos rodam muito bem, sem dificuldade na hora de rodar o jogo e com os mesmos efeitos aqui de luz. Luz, enfim, adoro ele. Ela até inverteu. O player de música é bastante diferente nos dois dispositivos. Você tem aqui um player que tem alguns recursos extras no lado da Samsung. Você pode, por exemplo, você tem aqui, tocar uma música do ECDC. E aqui a mesma música do ECDC. Cadê? Back in Black aqui. Iritação na nuvem. Enfim. O player é bastante diferente de um lado ou de outro. Aqui você tem nenhum recurso extra, além do próprio reprodutor. No lado de cá você tem como escolher a reprodução em Bluetooth e outros dispositivos. Você tem a definir como um toque, por exemplo, excluir uma música a partir daqui. E em configurações você encontra algumas melhorias de áudio, algumas... Desligar a música automaticamente, isso é bastante bacana quando você está ouvindo. E até alterar a velocidade de reprodução. Isso não está disponível no Nexus 5, só que como player é o padrão do Google, Você tem a possibilidade de acessar as músicas que estão salvas na nuvem do Google Music. Então eu tenho aqui as minhas músicas do Google Music, eu posso tocar aqui. E apenas as músicas estão salvas dentro do smartphone. Para reproduzir vídeos, o Galaxy S5 conta com um player próprio, Enquanto o Nexus 5 não tem nenhum tipo de player. Então você tem que abrir a galeria, tem aqui a pasta Movies, e eu tenho aqui 1080p, 1080p. Rodar os dois com a mesma resolução. E aí você tem o mesmo vídeo sendo executado nos dois dispositivos, ambos com tela Full HD. A reprodução de brilho, contraste e cores é melhor no Super AMOLED do que no IPS LCD. Deixa eu dar um play lá, faltou o play. Mas enfim, ambos rodam sem nenhum problema. Você pode ver. O S5 tem alguns recursos extras, como colocar o player numa janela flutuante. Você pode alterar a localização dessa janela. Já o Nexus 5 não tem nada além do próprio play e pause. Além disso, você pode eliminar a barra. E você tem algumas configurações aqui, como reproduzir em Bluetooth, acessar legendas e tudo mais. No Nexus 5, como é a própria galeria de imagens de fotos e vídeos, você não tem nenhum recurso extra além do próprio reprodutor. Claro que players terceiros estão disponíveis no Google Play, então é só você baixar um player novo e ter uma experiência bastante melhor em música e vídeo no Nexus 5. Eu vou abrir agora, antes disso, na verdade, fechar tudo que está aberto. Abrir o AnTuTu para definir um teste bastante detalhado de como roda cada um, quantos pontos faz cada um dos smartphones. Então, toquei ao mesmo tempo e vou acelerar o vídeo, porque esse é um teste um pouquinho demorado, né? Então, você pode ver aí o resultado. Enquanto o Galaxy S5 conseguiu 34.092 pontos, o Nexus 5 ficou em 24.609 pontos. Você tem quase 10.000 pontos de diferença aí. Só que, na verdade, no dia a dia, você viu como os aplicativos no Nexus 5 rodaram com mais velocidade, foram carregados mais rápido do que acontece no Galaxy S5. Então, a diferença em números, na verdade, não reproduz o que acontece no dia a dia. Você não tem uma diferença muito gritante no uso do smartphone como você tem no número do AnTuTu. Então, o AnTuTu é basicamente um número que você tem como referência, mas não como uso real do dia a dia. Em fotos, o Galaxy S5, que tira fotos de até 16 megapixels, com ótima reprodução de cores, ótimo nível de detalhes, enfim, vários pontos que são bem visíveis nas fotos, com boa luminosidade. Agora, na foto do Nexus 5, bem mais simples, bem mais humilde na qualidade. Em fotos noturnas do Galaxy S5, a qualidade é bastante bacana, você tem uma reprodução de brilho muito boa. E no Nexus 5, como você está vendo agora, a qualidade cai bastante e, enfim, o resultado não é dos melhores, não tem o melhor resultado disponível no Nexus 5. Isso é um padrão do Nexus, a linha Nexus não tira boas fotos e isso não é de hoje. Enfim, não é um ponto tão negativo, porque o Nexus 5 é menos da metade do custo de um Galaxy S5. Se vocês clicarem aqui nesses dois quadrados, podem ouvir um vídeo gravado em 4K com o Galaxy S5, enquanto você tem um vídeo em Full HD gravado com o Nexus 5. Ambos gravam com boa qualidade, o Galaxy S5 com uma qualidade bem melhor, na verdade, enquanto o Nexus 5 é mais ou menos razoável, é bacana, mas não é a melhor que você pode ter em smartphones Android. Bom, mas isso aqui foi o comparativo entre o Galaxy S5 e o Nexus 5. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha aqui embaixo se vocês gostaram. Vocês podem saber mais sobre o TudoCelular nas nossas redes sociais, então você pode entrar no Instagram, instagram.com.br tudo__celular, ou no Twitter, twitter.com.br tudo__celular, no Facebook, facebook, barra TudoCelular com, tudo junto, TudoCelular com, e no YouTube para você ver mais vídeos como esse, youtube.com, barra TudoCelular, tudo junto e sem com, sem BR, enfim, só dá um enter e você pode curtir bastante os vídeos. Clique aqui embaixo para se inscrever no nosso canal e receber os vídeos antes da gente clicar no site. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!